Tá chegando a Páscoa, né, Petuquinha? Ela tá, tá animada, gente. Ela adora o coelhinho de Páscoa, né, minha filha? Ela adora. A gente separou o vestidinho rosa. Olha que rabão! A orelhinha. Olha que orelhinha lisa. É o cordãozinho da meditação, que deixa ela equilibrada. Vamos começar pelo cordãozinho, minha filha? Eu sei, minha filha, o cordãozinho, vem. É rapidinho, Petuca. É. Não, minha filha, olha só. Pra te deixar equilibrada, ele é muito bonitinho. Põe a cabeça aqui, aqui. A cabeça aqui no buraquinho, a cabeça. Tá. Pronto, viu? Rapidinho. Ficou linda, minha filha. A roupinha é rápida. É porque ela gosta de ver, tá? A mamãe já passou pra frente, ó. Aqui, ó, tem que abotoar pra ir, minha filha. Não, mas abotoei, ó. Ponto, ponto, ponto. Linda. Olha o rabão, gente. A orelhinha. Que coisa mais fofa. Ficou muito linda. Olha a coelhinha mais linda da Páscoa. Opa. Peraí, caiu. É, tá bom. Tá, linda, linda. Vamos dar uma voltinha? Vamos dar uma voltinha. Gente, que rabão, hein, Petuca. Tchau, gente. Feliz Páscoa. A 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 E Tchau.